Vamos pegar os 5 perfumes da DLC de Elden Ring. Nesse vídeo eu mostro a localização do perfume do gelo, do fogo, do raio, do veneno mortal e da chama frenética. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com a localização mais fácil, que é o perfume de fogo. Seguindo as graças iniciais lá, das ruínas queimadas, você vai subir até a graça da frente do portão. Lá na graça da frente do portão, você vai meio que seguir reto e virar à esquerda ali, nesse lugarzinho. Pula ali, e cuidado que vai ter bastante inimigo, eu matei aí pra deixar mais fácil. Mas o perfume de fogo já vai estar nesse baúzinho, é só abrir ali e pegar. E a localização é exata no mapa, é onde tá o meu pontinho aí. O segundo perfume vai ser o de veneno e a gente vai fazer essa localização. Tomando como referência de novo a frente do castelo, a gente vai chegar até a graça. Cruz do caminho do pilar, ali a gente vai encontrar o tio ali, que é o NPC que vai vender o perfume de veneno mortal pra gente. Caso você não tenha a graça dele, eu recomendo você fazer o marcador azulzinho no lugar que eu apontei e você vai chegar lá, muito rápido. Tipo, não tem esquema nenhum. Caso você não tenha a graça de a hora nela, conversa com o NPC e compra o perfume. O perfume custa 6 mil reais, então tem aí no bolso, pelo menos 6 milzinho. E o terceiro perfume vai ser o de raio. Partindo da graça, costa de selúria. Você vai pegar e vai fazer esse caminho, tá vendo a floresta ali, que no mapa mesmo marca. Do lado tem um laguinho, então faz a marcação ali nesse laguinho. Pronto, agora você segue em direção ao ponto azul ali, que é bem simples, é reto. Vai ter um gigantão de fogo, então ali é meio que você sabe, é aqui, tá ligado? Mete marcha do gigantão, o cara é brabíssimo, então não compensa enfrentar ele, nós não estamos aqui pra isso. Outro laguinho, no meio dele vai estar o item. Você pega ali, vai ser o nosso perfume de raio. O ponto quase exato do mapa é esse daí, que tá meu boneco amarelo. Os próximos dois vão ser um pouco mais complicados, que vai ser o de gelo e o de chama frenética. Vamos começar pelo de gelo. Seguindo pela graça grande altar da comunhão do dragão, você vai fazer esse caminho até esse lugar que eu marquei, que é meio que uma ravina, eu acho que chama. Marca com o Cusso Azulzinho pra você se orientar melhor pra onde você tem que ir. De qualquer forma, sobe na asa do dragão e pula nessa área que é uma florzinha vermelha. Mas o Cusso vai estar sempre indicando ali o lugar que você marcou. Passa das tartarugas, aqui já é um lugar que dá pra se orientar com esse marinheiro tibia ali, maluco. Segue reto até que você vai chegar na graça, aqui você vai ter certeza que você tá no caminho certo. Saindo dessa graça, você já vai encontrar um dragão logo na sua frente ali, você ignora ele e já tá dando até pra ver o objetivo. Tá marcado ali. Pronto, é nessa caverna que a gente queria chegar. Aqui vai estar o perfume congelante, já pega a graça ali da caverna e bora explorar. Primeiro objetivo dessa caverna é pegar a chave. Então é só você seguir o caminho que eu tô mostrando aí, achar o baú e pegar a chave. Agora você vai fazer o caminho de volta até achar o portão. Abriu o portão, desce a escada. Acabou dessa escada, você vai se deparar com esse inimigo. Derrota ele, pênalti o saco, entra na sala que ele saiu e vai estar o nosso perfume de gelo ou perfume congelante ali. Por último, vai ser um da chama frenética que vai ficar na área secreta do mapa. Pra chegar nessa área, você tem que ter tido acesso ao castelo do Mesmer, na graça do hipopótamo. Tá aí qual que é? Daí você faz aquele caminho de subida das escadas, segue pelos barcos e lá no finalzinho, cara, vai ter um lugar que você desce uma escadinha ali. Indo um pouco pra frente desse lugar, você vai encontrar uma entrada, desce a escada de novo. E nesse lugar aí vai ter uma passagem secreta, você bate e entra. Desce a escada, vira à esquerda e brau. Logo depois de sair do caixão, você vai se deparar com essa graça, fonte do castelo. Vou mostrar essa parte no mapa, porque é bem grande, mas você vai fazer esse caminho de descida, vai pegando essas graças até você vai chegar nessa catacumba. Você explora ela todinha, derrota o boss da área que você vai sair nessa graça. Cemitério abandonado. Chegando o cemitério abandonado, você vai fazer esse caminho ali, passando pela trilha da floresta até chegar às ruínas da igreja. Caso não tenha nenhuma marcação, eu recomendo você pegar o mapa da área. O mapa, inclusive, eu acho que fica bem próximo a essas ruínas. A melhor forma de localizar, então, o local é você ir e seguir o mapa. Pegou o mapa, segue em frente, entrou na igreja, virou pra esquerda ali e vai estar o nosso perfume de chama frenética. Seguinte, o vídeo foi esse, localização dos 5 perfumes aí do jogo. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajudem vocês. Poder deixar o like pra ajudar, se inscrever no canal pra acompanhar os novos conteúdos de Alden Ring. Falou e até o próximo vídeo.